E aí, gostava que eu gostaria de fazer a presença de cada um de vocês no nosso evento. A gente vai ter muita coisa legal hoje, a gente tá aqui hoje com a Issa, a nossa super estrela, a nossa montanha. Boa noite! Boa noite! Eu tô muito feliz de estar aqui hoje com a família Eudora, com Proença, com todos vocês. É uma honra, foi uma delícia poder se acompanhar, trabalhar com essa equipe foi muito, muito maravilhoso. Obrigada! Obrigada a você e com Proença, nosso embaixador. Boa noite, meu nome é Matos, sou Proença, sou cabeleireiro, pra quem me conhece. E eu comecei na Eudora quando não tinha o nome Eudora, imagina a pintura. Foi o primeiro, a gente brinca que ele veio antes pra gente. E eu tô muito feliz porque a gente participa do desenvolvimento em cada produto e é emocionante ver cada produto virar um sucesso que tem virado no Brasil. Gente, isso, conta um pouquinho pra gente. Como foi essa campanha? O que você achou? O que você tá achando dos nossos produtos? Gente, trabalhar com o Giovanni é um presente. Eu achei ele um gênio. Ele conseguiu trazer o glamour e toda a tecnologia do produto dentro da propaganda. Sem perder a feminilidade, a verdade do produto, que eu acho que traz uma verdade. Traz a beleza brasileira de todos os jeitos, de todas as cores, de todos os lugares. Mas eu acho que ele soube trabalhar isso, sabe? E o produto é muito bom, eu usei, eu aprovei. Tem o ouro, o óleo marula, vitamina C. Eu não sei explicar direito como essa combinação funciona, mas eu acho que Proença é nosso garoto. Conta pra gente. As partículas de ouro é entendido que deixa o cabelo mais forte, porque imagina a força desse, do ouro. E essa marula, que eu a vida inteira passei achando que era a marula, mas eu acordei e falei assim, como assim é marula? E essa frutinha que tem na África, ela é super rica em vitamina C. E ela é considerada um ouro, um tesouro da África. E aí a gente pensou que pra falar sobre esse produto, que é pra nutrir o cabelo e deixar o cabelo mais forte, a gente queria fazer o lançamento num lugar muito especial e convidar vocês pra vir num lugar muito inusitado. Que é um lugar onde guardou muito ouro de famílias tradicionais de São Paulo. Tá muito legal? Que é um cofre. Aqui foi um cofre de um banco. E aí a gente pensou ouro, cofre e conversa muito. E aí a gente gostaria muito que vocês participassem intensamente desse lançamento. A gente tá muito feliz que vocês estão aqui. E a gente quer convidar vocês pra prepararem também com a gente esse produto. Vocês topam? Gente, por aí ó, vocês já viram algumas coisas na mesa, né? Só tem a oportunidade de manipular o nosso ouro. É, agora olha, antes de falar isso, eu só queria falar pra vocês uma coisa. Todo mundo sabe que a gente usa o shampoo, que serve como um produto pra limpar o cabelo. E ele já tem essas partículas de ouro e óleo de marulho. Então já é super nutritivo. Aí a gente aplica o condicionador no dia a dia. Quando você quer lavar o cabelo, aplica o condicionador. Se você tem tempo, você pode aplicar a máscara. Desculpa, vou vir pra cá só pra não ficar de costa pra você. A gente pode aplicar a máscara e deixar agir durante alguns minutos. Como a gente está vivendo o momento do planeta que todo mundo adora fazer também, não é? Então a gente tem agora essas gotas que a pessoa pode usar. De três maneiras. A gente pode usar sozinha. Essas gotas são concentradas de quê? Essas gotas vem o ouro inteiro, né? Vem bastante ouro aí dentro. Já gostei. Já vem uma placa de ouro. Ai, que delícia. É uma loucura. Amor, porta no meio. Porta no meio. E aí, o que acontece? A gente pode colocar essa ampola, essa gota, dentro da máscara. Então a gente abre aqui. Aí tem um pentinho aqui que é uma fofura. Olha. Vocês já viram esse... Ai, que fofo. E aí você pega o pentinho e mexe aqui na máscara essa corrida. Para não perder os nutrientes. Isso. E aí tem esse Vivim que ele tem uma ação antioxidante, protege o cabelo do calor do cicador, o freeze, que todo mundo tem pavor. E esse é o meu cabelo. Eu agora continuo pelo meu cabelo. Vou te falar que eu senti assim o meu cabelo. E aí eu toda hora tô hidratando. E é isso que é bom, né? Porque traz uma praticidade. A gente tava falando isso lá dentro. Porque o produto é prático. A gente corre muito, a gente trabalha muito, a gente toma conta de uma casa, toma conta de criança. Então a gente sabe que a gente não tem muito tempo. E eu acho que a marca traz isso, né? Essa praticidade da mulher moderna e dos vários tipos de cabelo. Isso eu achei muito, muito legal. Exatamente. E falando sobre tipos de cabelo também, aproveitando o gancho. Essa linha é pra todos os tipos de cabelo, gente. Não tem uma linha, um tipo de cabelo específico, tá? É uma nutrição profunda mesmo, aquele cabelo que a gente tá vendo, né? Tá um pouco esmaiadinho, a gente tá macio, né? Tira o frizz, como a França falou. É, é todo clássico, né? E traz toda essa força pro cabelo que a gente precisa hoje em dia, né? Um cabelo mais forte, uma presença mais forte, mais rápida, tá? E olha, a primeira propaganda... Ai, eu tenho que falar isso com a gente. Primeira propaganda, já trabalha há um tempo, tem 14 anos de carreira, gente. Então, assim, desde 17 anos de idade, praticamente, eu comecei. E eu nunca vi uma campanha de shampoo com o cabelo na cara molhado. Eu nunca vi aquilo. Uma coisa, sabe, desconstruída, verdadeira, aquele cabelo... Só o vento, sem aquele cabelo fake que vem... Não tinha ninguém ali, amor. Não tinha ninguém ali pegando nada. Era tipo, lavou o cabelo, fez o negócio de tratamento, colocou a câmera, luz, ação. Você vê o fio, não existe nada fake. Por isso que eu achei muito verdadeiro. Tinha que falar isso, desculpa, porque eu tinha que falar essa parte. Tinha genial. Parabéns. Bom, e a Isis, que toda hora tem que mudar o cabelo por causa dos personagens, e ela sabe como é, que tem que fazer a cor, né? De repente ela tá com outro corte, outro cabelo. E vocês também, que toda hora tem que mudar o cabelo, quer não fazer luz. Tem o Mênio, que fala que a pessoa deixa o cabelo crescer e depois cortar. Ah, mas assim que fala. E aí, a gente precisa estar com o cabelo nutrido. Então, agora a gente tem essa linha que com certeza vai entregar isso, o cabelo forte e nutrido. A gente tem essa linha e a gente já pede pra vocês se prepararem, que vai vir mais coisa legal por aí. Tá? Então, quem vê, já se preparem, gente. Porque a gente vai fazer muitos mais lançamentos, né? Então, nesse nível, outra mais. Muito legal. Muito obrigado por todos vocês que vieram. A gente tá muito feliz que vocês estão aqui. A gente sabe que é difícil, que todo mundo tem compromisso. E a gente quer convidar vocês, então, pra fazer essa experiência com a gente. Eu vou mostrar. Eu e a Isis, por sinal, tem um aqui, ó. Eu tava tentando descobrir se tinha o ouro de alguém aqui. Às vezes a Isis que é seu, né? E a Isis... Gente... Olha isso. Ó, eu vou puxar. Olha como que era guardado o ouro. Praticamente, tô saindo, né? Vou entrar, mas nunca vai sair. É, é. Eu tô doido pra achar o ouro de alguém aqui. E aí, eu vou... Você tá bem aí? Tá. Eu vou colocar aqui o microfone. E vocês vão fazer assim, ó. A gente vai abrir aqui. Isis, você quer fazer também? Eu vou deixar você, seu mestre, isso. Vai que eu divulgo o olho errado. Ó, então a gente vai colocar aqui dez gotas dessa marula com as partículas de ouro. Antes tem que mexer... Ah, encheu a marula com... Tá. É. Tem que mexer... Tá, pode. Pra... Vai, gente, vai fazer igual ao homem. Então, a gente vai misturar aqui. E aí a gente vai colocar essas dez gotas aqui dentro, ó. Dentro de todo. Tá, 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 tá. Deixem.